Promoção Shop Tour na eletrônica CVS, viaduto de Santa Virgínia 295, próximo ao metrô São Bento, telefones 228-8218 e 228-5328, promoção só de segunda até sexta-feira. Vladimir, você tem toda a linha abaixo na loja mesmo? Toda a linha. E preço baixo ou não? Muito baixo. Muito baixo. Então vamos começar com promoção Shop Tour na eletrônica CVS. Essa caixa de disquetes para microcomputador saindo por... Quanto a saída? 1.200 cruzeiros. É nacional? Não, é importado. 10 disquetes, 1.200 cruzeiros, qualidade baixa que você já conhece. E lançamento da baixa e vem a cá. Olha só essa daqui. É a Ferro Standard 1. A C46 sai por quanto? 170 cruzeiros. E a C60 sai por quanto? 180. 180. É preço baixo mesmo? Baixíssimo. É promoção Shop Tour até sexta-feira. Até sexta-feira. De segunda até sexta na eletrônica CVS, viaduto de Santa Virgínia 295, próximo ao metrô São Bento. Anote os telefones 228-8218 e 228-5328. Eu quero saber uma coisa. Você faz um preço melhor se comprar muita quantidade? Faz preço especial. Vantagem sua. Promoção Shop Tour.